Tem alguma coisa que eu possa usar aqui? Uma lamparina dela? Aí sim, hein? E agora? Tem alguma coisa especial aqui para a gente pegar. Tipo... Caralho. Aí não, né? Sem sustos. Olha a parada mexendo sozinha ali. Evelyn. My family. Minha família. Show de bola. Será que a gente vai achar o braço? Não, não quero boneca velha não. Será que a gente vai achar o vaso aqui? Tá ficando sinistra, hein? Não tá, pô. Pera aí, já volto aí. Tem que ser para lá mesmo. Caralho. Caiu umas bonecas aqui, sabia? Meu irmão. Tem algo errado com ela. Isso aí eu sei, né? Tem nada aqui, não tem não. Tem nada aqui, não tem não. Vambora. Não sei nem onde que eu tô mais, gente. Não vai falhar não, Luiz. Olha a luz falhando. Stay away. Fique longe. Fique longe caramba. Quem é que sou eu, mulher? Dá essa bola aí. Caralho. Chegamos no quarto, velho. O lugar tá muito macabro, mano. A porta fechou. A porta fechou. Não tem nada aqui, velho. Que isso? É uma dica, mas que porra é essa? No mapa, será que tem só esse lugar? Nossa, vai rolar uma treta aqui, velho. Não acredito que eu vim nesse quartinho só pra isso. Abriu aqui, ó. Oh my goodness. Não, velho. Vai rolar uma parada doida aqui, hein. Ó. Cheio de macumba, voodoo. Olha o braço. O braço que a gente precisa. Acho que é isso. Show de bola. Mas, ah, sabia, velho. E agora? O que me diz? Vou lá, fica. Eu sou corajoso pra caralho. Vem aqui, menina. Sumiu. Sumiu. Trata de correr, velho. Só te falo isso. Oh my god. Vai aparecer mais. Não vai ficar aí atrás, velho. Eu não vou ficar aí, não. Se vira aí, que eu tô vazando. Vocês que se virem. Não, velho. Azoi, azoi me ligando. Fala, mulher. Achei o braço. A gente vai conseguir mesmo com o soro. Depois de fazendo isso, podemos sair daqui juntos. Tô indo lá pro trailer te encontrar agora. Se nada me impedir aqui no caminho, né, velho. Vambora logo. Bora, bora. Aquela menininha vai vir atrás de mim, velho. Tô até vendo. Corre. Botar logo até a doze, logo na mão, logo. Algo me disse que eu não vou conseguir chegar tranquilo nesse trailer. Oh. Já botaram... Uma luz bem na minha cara. A cova vai revelar a verdade. Isso aí, vamos ver. Azoi tá aqui mesmo, tá de caô. Ela não tá aqui, velho. Ela tá de treta. Agora, onde o diabo é você? Você sabe, não importa. Nós só precisamos da cabeça e você tem. Isso vai ajudar eu e eu, certo? Ei, amigo. Eu achei que você sabia. Eu decidiu que azoi precisava de tempo. Não. Não. Você e Mia estão aqui comigo. E eles estão sejam acompanhando. Só deixe eles dois embora. O que você precisa para? Não. Isso é trabalho de familia, Ethan. E não é o teu preocupação. Entendeu? Não. E depois, se você for��-se, dá-se deman para você. Eu sei que você está中ado, mas não preocupame, não vai para. A primeira coisa que eu preciso assumir, Marta, O que que ele colocou dentro da geladeira, véi? Olhar na geladeira, véi. O que que esse cara colocou lá, mano? Vou salvar primeiro quando sou besta. Agora eu olho. É a cabeça, véi, de alguém, mano. O que temos aqui? O porco está esperando você na sala de dissecação. Putinha. Cacete, véi. Eu vou ter que voltar na sala de dissecação, mano. Meu Deus. Não peguei mais moedas. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui no baú. Bom, tem uma moeda só. Bom, deixa eu ver. A gente pode guardar. O braço tem que ficar. Vou deixar assim. Não sei se a gente vai usar o queimador. Deixa assim. Qualquer coisa eu volto e arrumo mais espaço. Sala de dissecação, véi. Sala de dissecação, véi. Sala de dissecação. Vamos ver se é por aqui, se eu tenho que descer. Não lembro agora. Vou até relembrar aqui. Deixa eu ver. Hum, tô ligado já. Entra aqui, ó. Entra aqui e vamos descer lá embaixo. Sala de dissecação, ó. Vamos ver se vem pra cá. Pra cá. Aqui mesmo? Não, tô indo pra lugar errado, carai. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. É aqui. Aqui, aqui. Isso. Beleza. Carrega aí, mano. Agora como é que eu abro essa porta, véi? Não é por aqui não. Nossa, tem que dar mal volta, bicho. Necrotério. Hum, é lá pelo necrotério. Não é por aqui não. Essa porta aí, véi. Vai começar? Como é que a gente vai abrir ela, hein? Obrigado. Oh my god. Eu boto fogo em você, velho. Vai, mestre. Acha comigo pra você ver. Vai ficar andando pela casa, velho. Que doideira. Pera aí, tem alguma coisa aqui, velho. Não dá pra eu fazer o que aqui na sala de secação, velho. O que tem pra fazer aqui? Tem nada. Desci então. Caraca. Caralho. Sai, velho. Sai, velho. Uh, meu Deus. Usa life. Usa life antes que a gente morre. Não tem life. Morreu? Caralho, não tem life aqui não, cacete. Usa esse negócio aqui então. Melhorou. Chegamos. O que vai ter aqui, gente? Tô entendendo mal. Chegamos. 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 Chegamos no nosso destino. Corpo do delegado. Ah, tá. A cabeça dele é que tava lá na geladeira. Pó. Rigidez cadavérica deve ter começado. As articulações já estão duras. Tem um fedor doce enjoativo. Ele já está apodrecendo. Doce? Não. Prove que é homem de verdade. Enfio sua mão na garganta desse porco. O que que ele colocou aí dentro, hein? Desculpa, meu chapa. Que chave é essa? Chave de cobra. Pegamos. Sair aqui, ó. E usar aqui. E usar aqui. Ok. 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 Toma na cabeça. Toma você também. Morreu não. Agora morreu. Agora morreu. Morreu ou não morreu, velho? Morreu. Pra cá. Tem gente aqui, gente. Tem gente aqui, gente. Que isso? Que isso? Parece que então... Toma. Pensando o que? Vamos descer então. Vamos usar agora. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar. Pólvora. Mais nada. Precisando de munição, hein? Chave de cobra. Chave de cobra. Vem comigo. Aqui. Suspense, galera. Ninguém botar a cara aí vai tomar. Vamos voltar. Temos que voltar agora. Oficina. Tem uma porta ali pra oficina, mas... Não vai tá liberada. Não vai tá liberada. A oficina não tá liberada não. Vamos voltar então. Acho que aqui a gente não precisa fazer mais nada. My god. My god. Deixa eu ir embora. Deixa a porta na cara dele. Deixa eu salvar aqui. Aproveitar que eu já usei. Já tô com a chave de escorpião. Pelo menos vou salvar, né? Se eu morrer ali na frente, não preciso fazer tudo de novo. Beleza. Salvo. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente pode guardar. Acho que a gente não pode guardar nada, mas vamos... combinar logo essa munição aqui. Pra liberar espaço. Pegamos fogo, galera. Tô com fogo ali. Já dá pra colocar fogo nos bichinhos aí. Bom, acho que a gente tem que ir lá pra fora agora. Deixa eu ver. Encontre os ingredientes do soro. Encontre os ingredientes do soro. Não sei o que lá. Encontre dois cartões magnéticos. Caralho, agora eu não sei. Ups, calma aí. Foi mal. Gente, gente. Não sei se a gente tem que voltar. Ai, ai, ai. Vou fugir de você, filho. Ai, que eu vou entrar no trailer. Sai fora. Sai, sai, sai. Aqui você não entra. Fecha, fecha, fecha. Bom, salvo aqui também. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui o gameplay. Deixa eu ver como é que tá aqui minha situação. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui pra ajudar, né? Galera, eu vou pegar a chave do corvo de volta. Que eu acho que ficou alguma coisa pra trás. Com a sala lá pra trás, lá que a gente não olhou. Uma sala do corvo. Eu vou tentar ir lá agora. Vou pegar. Bom, deixa eu ver o que que é isso. Combustível. Tem que misturar isso aqui com alguma coisa. Só que eu tô sem fluido. Depois a gente olha. Vamos lá. Aqui. Munição. Eu vou lá tentar, então, abrir a porta que ficou pra trás. É uma porta do corvo. Tem que lembrar aonde, eu acho que é aqui dentro. Tem uns bichinhos nascendo ali atrás. Vamos sair fora. Não sei se é ali, ó. Porta do corvo aqui. Acho que tem gente aqui. Oh, que maravilha hein, não dá pra pegar não, sem espaço, pera aí, vamos arrumar espaço aqui, caraca, e agora, psicoestimulante, se eu usar, não, não vai liberar, vou ter que voltar lá no trailer, liberar espaço pra vir aqui pegar, acabou meu espaço geral aqui, vamos lá no trailer então rapidinho, pra gente poder pegar ali né, lança granada velho, o bagulho vai ficar doido, se eu tivesse pego antes, dava pra me usar pra matar a velha lá, mais fácil, já era, bom, o Lucas falou que a gente vai ter que ir atrás de dois cartões, só pra gente colocar aqui ó, ele tá aí dentro vamos lá, vamos arrumar espaço aqui então, deixa eu ver quem a gente pode guardar, liberar espaço aqui, o braço a gente vai precisar logo logo né, pólvora, pólvora já dá pra gente usar aqui ó, beleza, guardar mais o que aqui, psicoestimulante vou guardar, trazer isso aqui pra cá, não dá não, vou organizar aqui, vou ter que deixar a doze galera, aqui, pra poder pegar essa arma, pra poder pegar a arma lá, não sei se ela, tem que ser aqui ó, um desses espaços aqui tem que ser pra ela, bom, se eu tiver espaço pra guardar a doze aqui né, tem, tem, isso aí, vamos lá buscar, depois a gente vê, mas espera aí, posso guardar os cartucho também né, beleza, vamos lá vamos lá Vamos embora Vou aproveitar e vou usar essa erva que eu peguei aqui O life do cara ta meio amarelo ali Vou aproveitar Vou usar logo Agora ta condição fina Perfeito Vamos lá pegar Aí parceiro, só tem uma bala também Vou pegar mais Vou pegar o que der pra pegar aqui Acho que acabou Que isso, fluido Maravilha, precisando mesmo Bom Então vamos embora galera Lá pra fora, continuar Temos que procurar o cartão Tem que ver onde que é também Se eu não me engano Vai ser por aqui mesmo Eu vou subir Se eu não me engano Se eu não me engano Tem uma chave Tem outra Tem outra aqui atrás Tem uma porta aqui Acho que essa porta aqui É o que a gente precisa Rápido parceiro Ó Fechei Fechei Isso Você já tá aqui né velha Não dá pra dar um pipoco na velha não Senão eu já tinha dado um teco nela Que que tem aqui vovo Fica quietinha aí Tem uma gaveta trancada Porra Já acabo meu espaço já velha Ajustar o relógio pra que horas? Ajustar o relógio pra que horas? Barul foi esse E aí é foda em Como é que eu vou saber que horas que é para colocar A mesma hora que todos os outros relógios Tá, e cadê os outros relógios? Deixa eu ver Que horas será que está nos outros relógios? Sem espaço, velho E foda em Não dá nem para ver a foto Parece um diagrama É um mapa Sala do Corvo, eu já peguei essa arma É a arma que eu estou, acabei de pegar agora na sala do Corvo A mochila ia para aumentar o espaço Isso Agora já dá para pegar as besteiras aqui Quase que eu deixei a mochila para trás Foto de tesouro Vamos olhar aqui direito Uma gaiola, uma cabeça em cima O que que está escrito? Escondi algo legal aqui Tenta achar se puder Coisa do Lucas Bom, tem mais nada aqui Vamos sair fora Cadê a velha? A velha está ali Tem que ver que horas são nos outros relógios Para colocar igual ali Vamos ver que horas são aqui 10 e 15 Vamos ver se é isso Eita porra Tchau Tchau Tchau